Oi gente, tudo bem? Em vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de como tá sendo a nossa quarentena aqui em Portugal A gente tá há 11 dias trancada dentro de casa Assim, 11 dias trancada não, porque teve um dia só que eu precisei ir no mercado Meu marido ficou com as crianças, eu fui no mercado e tava tudo de boa, tinha tudo, tinha todos os alimentos, não tava assim nenhum caos Eu acho assim que antes de eu entrar na quarentena, estava um caos sim, tava um pânico Parecia que ia acabar o mundo, que não ia ter alimentos, prateleiras vazias, não tinha água, não tinha nada Tava um caos, mas depois que a gente entrou em quarentena, gente, tinha tudo, tudo numa boa, todo mundo distante Aquela quantidade de pessoas entrando no mercado só, quando eu devolvi o carrinho o cara já higienizando o meu carrinho E agora eu recebi o e-mail que o Mercadona vai dar luvas pra quando a gente for no mercado Então assim, tá tudo assim muito tranquilo, acho que antes de a gente entrar de quarentena Tava um caos aqui maior aqui em Portugal, sabe? Isso eu digo na minha região, tá gente? Na minha cidade, não tô falando assim em Portugal total Eu tô cantando o meu relato antes que venham me julgar, venham querer brigar comigo, porque é sempre assim E assim, não é fácil ficar 11 dias trancada dentro de casa com as crianças Aqui em Portugal o governo pediu pras crianças ficarem em casa, mas um dos responsáveis tem que ficar com elas Eles não querem que as crianças fiquem com os idosos, com os avós, porque eles são um grupo de risco Então as crianças têm que ficar com ou o pai ou a mãe E aqui em casa nós dois estávamos trabalhando e a minha empresa tá funcionando e a do meu marido também Então eu tive que ficar com elas em casa, sabe? Não é fácil, aqui praticamente tudo fechou Mas ainda assim tem muita empresa trabalhando, né gente? Porque é muito complicado fechar tudo porque senão vai ter muitos empregos, gente Assim, o governo não vai conseguir segurar todas as empresas, ajudar todo mundo e todo mundo fechado sem trabalhar É muito complicado isso e até eu fico meio assim insegura porque eu tô em casa, né? Não tô trabalhando e tipo, como é que vai ser depois quando eu voltar? Será que eu vou mandar embora? Mas seja o que Deus quiser e vamos ver o que vai acontecer Eu acredito que isso vai passar logo Tô sendo muito positiva, eu quero que tudo volte ao normal É muito complicado ficar trancada dentro de casa Tem dias que são tranquilos, tem dias que você fica mais embaixo Quando o nosso bem maior, que é a liberdade de ir e vir, fica privado Tipo, tu tá restrita na sua liberdade de ir e vir Tu começa a pirar e pensar como aquilo é importante na sua vida, sabe? O fazer nada mesmo, sabe? Dar uma volta, caminhar, ir à praia, ir ao shopping, fazer compras Tipo, conversar, sentar num café, bater papo Agora tudo só pela internet, né gente? A gente tá tipo, ainda bem que a gente tem A gente tem internet, porque imagina se fosse 40 anos atrás isso E a pessoa trancar fiada dentro de casa, né? Seria muito mais complicado E até pra entreter as crianças, né? Tu bota vídeo, bota vídeo pra dançar, fazer ginástica Comecei até a fazer yoga Que eu não fazia nenhuma atividade física Eu era totalmente sedentário E comecei a fazer yoga e tô gostando muito, gente Dessa experiência Depois eu vou dar várias dicas pra vocês, tá bom? Sobre yoga Tô assistindo o canal da Pri Leite E eu tô fazendo aula com ela E outra coisa que eu tenho observado é que assim No começo da quarentena Tu até fica assim Ah, vou ficar em casa e tal E depois tu vê que ficar em casa é muito entediante, gente É muito complicado, sabe? Meu aniversário foi na quarentena Tem noção disso? Tipo, não tive festa Não tive meus amigos junto comigo Não tive aquela comemoração Tive uma comemoração muito simplinha Assim, um bolinho tão feinho Peguei algumas coisas que eu já tinha aqui em casa Tinha uma vela velha de sete anos E o três eu mandei minha filha desenhar Tipo, super improvisado Assim, vai ficar pra história, né? Vai servir pra contar a história depois E isso que vale A nossa vida é feita de histórias, né? Pra gente contar Mas... Tu sente aquela falta, sabe? Porque tu fica assim Poxa, meu aniversário E um presente de aniversário, né? Que nem isso tem, né? Aí no dia Meu marido me liberou o cartão de crédito E eu comprei um presente pra mim Tipo, que nem chegou ainda E nem sei se vai chegar Talvez mês que vem Talvez quando tudo estiver liberado Vai chegar meu presente de aniversário Tô brincando, gente Tá previsto pra chegar na sexta-feira Vamos ver Eu já recebi um e-mail da UPS Falando que... Que ia chegar na quinta E eles falaram que agora Vai atrasar mais um dia Então vai chegar na sexta Que é amanhã Vamos ver, né? E é basicamente isso, gente Eu fico tentando entreter as meninas Me entreter Aqui a gente botou a rotina De estudar toda manhã Toda parte da manhã A gente sempre tá focado em estudar A professora antes delas Entrarem na quarentena Tinha mandado bastante coisa Pra fazer em casa, sabe? Já tinha mandado vários exercícios Mandou os livros Mandou tudo pra casa E agora ela começou a entrar em contato Com a gente E manda exercícios por e-mail Pra gente continuar estudando E evoluindo Porque são muitos dias A gente não sabe Quando que vai voltar as aulas, né? Então, assim Na mesma velocidade Que eles aprendem Com muita facilidade Eles esquecem Com mais facilidade ainda, sabe? Eu vejo isso nitidamente Como é que pode, gente? Mas é assim Então a gente tá treinando Todos os dias Estuda É um caos, né, gente? Porque o cachorro passa Quer fazer xixi Quer beber água Quer ler alto Aí atrapalha a outra Tipo, não é fácil, sabe? Conciliar isso E acha que eu também Tenho que ficar dando a resposta pra elas Que eu não dou Eu sou brava Eu não dou resposta Eu auxilio Mas não dou resposta Só às vezes eu falo Ah, tá certo, tá errado Não, tá errado Faz de novo Lê, 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 lê E aqui a gente bota também À noite Elas pegam um livrinho pra ler Às vezes é um livro grande Aí cada uma lê uma página É... Mas tá sempre treinando a leitura, sabe? Porque é muito importante, gente Eles... Nessa idade É muito complicado Eu visto muitas séries, gente Se vocês tiverem alguma série pra me indicar Indica aí Eu vi Vikings Já acabei Acabei a que tá no Netflix Eu sei que tem mais episódios Mas eles não tem todos Vi... Uma série que eu tenho muito linda Pra indicar pra vocês Que é Anne With We Que é muito fofa Muito fofa mesmo, gente Eu sou apaixonada por aquela série E... E me conta aí, gente Como é que tá sendo a quarentena de vocês É... Eu vejo muita gente aí no Brasil brigando Brigando por causa de política Eu acho que, assim A gente não tá no tempo de brigar por causa de política A gente tem que se unir E fazer o melhor para todos Que é, tipo, ficar em casa Quem pode ficar em casa Quem tiver que trabalhar Vai trabalhar Mas toma bastante cuidado É... Toma as precauções Que a OMS Pede Tipo, distanciamento É... Lavar as mãos Não evitar botar a mão no rosto E vai ocorrer tudo bem, gente Assim Isso vai passar E a gente vai ter história pra contar Conta aí aqui embaixo Como é que tá sendo a quarentena de vocês Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau